Oi, nega! Tudo bem? Quanto tempo tem que eu não trago um tutorial de maquiagem por aqui, mulher? E hoje vai ser o mais do que especial. Vou trazer uma make aqui bem completinha, só com baratinhos e também pra iniciantes. Então, pra você que tá começando, já pega papel e caneta pra anotar tudo. Bora começar! E a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar aqui, né, gente? O cabelo do rosto pra gente não sujar ele todinho de base. E, ó, antes de começar a nossa make, eu já fiz a preparação de pele bem de boinha. Tá vendo que ela tá meio brilhante? Não é oleosidade, é hidratação. Eu passei um pouquinho de hidratante em todo o meu rosto mesmo, sabe, mana? E também um pouquinho de primer na mesa ou na T, pra gente disfarçar um pouquinho dos poros e também deixar um acabamento bem bonito na base. E o nosso primeiro passo aqui vai ser com a base. Eu uso a cor 5. Essa aqui é da Tract, tem uma cobertura bem boa. A gente pode criar camadas com ela. Pra quem tá começando, às vezes a gente não gosta de uma pele muito rebocão, né? E daí a gente vai vir aplicando, ó, em todo o rosto, de forma bem de boa. A gente pode construir camadas aos poucos. Eu tenho umas manchinhas no meu rosto, mulher, que você já consegue observar e a base já consegue cobrir ela, tá? Então a gente usa mesmo corretivo como opção de iluminar o rosto. E pra gente esfumar tudo, eu vou usar essa esponjinha úmida. Essa aqui é da Mari Saad. Dependendo do lugar que você mora, ela vai tá mais cara. Aqui na minha cidade, gente, ela tá lá do seu. Eu comprei na Shopee, vou deixar o link pra você aqui embaixo. É maravilhosa, esfuma super bem, ó. A gente vem dando batidinhas. Úmida, tá? Eu uso sempre ela úmida. De contorno, eu vou usar, gente, outro tom de base. Esse aqui é a cor Café 2, da Ruby Rose. É soft matte. E aí a gente vai fazendo assim, olha só. Vou pegar um pouquinho aqui na altura da minha orelha. Tá vendo? Do outro lado também a gente repete, né? E na parte de cima a gente vem bem de boinha. Não precisa ser tudo certinho, tá? Depois com a esponjinha esfumando, a gente vai consertando tudo isso. Vou usar o auxílio de um pincelzinho, tá vendo? Só pra gente fazer aqui também a demarcação do nosso nariz. A gente sobe na altura aqui, ó. Do começo da sobrancelha até o final. A gente vai inverter o ladinho da esponja, tá vendo? A gente vai aproveitando, filha, a esponja todinha. E vai esfumando também, ó. Sempre de baixo pra cima pra gente poder não espalhar muito esse contorno. Hora do contorno. Eu vou usar esse da Visdela, gente. É a cor número 6. Ele é muito, muito bom. Eu acho ele super bonito pra quem tem a pele negra. Deixa uma cor bem legal, sabe? E não acinzenta, né? Tem que tomar muito cuidado com isso também. Uma coisa que a gente tem que se acentuar que é super importante é respeitar o lugar de cada coisa. Ó, aqui a gente tá com o corretivo. E aqui a gente tá vendo já a divisão do nosso contorno. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu gosto sempre de passar aqui também na testa pra gente trazer uma luz. Queixo também eu adoro. Acho que fica super bonito. E aqui, ó, eu gosto de passar só pra gente ver um pouquinho mais da demarcação do nosso contorno. Bem pouquinho a coisa mesmo. E fica assim a nossa iluminação. Mesmo a esponja a gente vai vir esfumando tudo isso. E a dica de olho. Eu vou pegar o lado que tá com base, tá? Ele tá bem corredido um pouquinho. E a gente vai vir de fora pra dentro. Pra gente poder não espalhar muito esse corretivo, tá? E olha como é que já tá ficando muito bonita essa pele. Chegou a hora de a gente passar blush que eu amo. Eu gosto muito de trazer aquele arzinho de saúde pra pele. Um blush que eu adoro assim, nega. É esse aqui, ó. Da Penatavaris. Ele é uma socarinha, né, mulher? Mas aí a gente vai usar hoje esse da Max Love. Ele é um quarteto, tá vendo? Mas eu só uso mesmo o blush que eu adoro, sabe? Eu gosto bastante. Aí a gente vai passar um pouquinho, ó. Essa corinha aqui de saúde. Sempre levando pra cima, tá vendo? A gente pega aqui e vai levando lá pra cima junto com o contorno também pra ficar bem legal. Olha que lindo que tá essa pele de saúde. A gata tá com saúde, né? E chegou a hora que eu mais amo. A hora do nosso iluminador. E como iluminador eu vou usar esse aqui, gente. O pó da noiva. Ele é maravilhoso. Esse aqui é da Mahave. É bem baratinho, tá? Eu não sei porque é da pó da noiva, gente. Mas eu sei que eu uso ele como iluminador. E como eu tenho a pele negra, eu uso ele na cor rosada, tá? Que fica muito, muito bonito pro nosso tom de pele. Aí eu pego um pouquinho, olha só. O pincel que eu tô usando. E a gente vem nessa área aqui, ó. Gosto de passar também aqui, ó, gente. Na altura da sobrancelha. E também na pontinha do nariz. E pra gente selar toda essa pele maravigold. Evitar aí que sua base abra. Ou na hora de você suar, comece a cargelar tudo. Então, a gente vai usar pó translúcido. Esse aqui é da Playboy. Também é outro baratinho que a gente adora. E com essa esponjinha aqui, ó, gente. Queijinho. Olha só o formato dela. A gente vai dar uma caprichada aqui. E vai vir selando tudo, ó. Olhando sempre pra cima. Aqui você pode caprichar, tá? Porque aqui é uma área que concentra muita base. A gente tem os pés de galinha, entendeu? Pra gente já evitar que isso marque tudo. Então, a gente já vem caprichando. Vitória, eu tenho bigode chinês. Tenho muita linha de expressão do ladinho da boca. Então, a gente também já vem selando. É fora todinha. Enquanto o pózinho tá aqui cozinhando, que a gente fala. Porque o pó tá agindo. Ele tá selando essa pele. Ele tá meio que sugando, entendeu? A gente vai pegar esse pincelzinho Kabuki. Gente, isso aqui foi muito barato. Eu comprei na Líder. Pra você ter uma noção. Eu vou usar, gente, essa paleta aqui. Olha a situação de paleta. Alguém me manda uma nova, por favor. Eu vou usar, gente, esse tom aqui, que é um contorno. A gente pega um pouquinho. Tira o excesso. E vem aqui, ó. Intensificando aquele cremoso, né? A base que a gente usou como contorno. Sempre de baixo pra cima. Com esse pincelzinho menor aqui. Olha só, gente. Como ele é pequenininho. Ele é de olho mesmo. Eu uso pra fazer o nariz. A gente vai pegar esse mesmo contorno. Aqui, ó. Tirar o excesso. E vir aqui também, afinal do nosso nariz, né? Mesmo pincel, a gente vai vir varrendo isso tudo, ó. Com a mão bem leve. Vamos fazer movimentos circulares pra tirar todo o pó. Vitória, você tá parecendo fantasma. Eu sei que eu tô, né? Com esse aspecto de pó na pele. Chegou a hora de a gente vir tirando ele todinho. Eu vou usar a bruma, tá? Essa aqui é a Perfect Glow da Ruby Rose. Bruma fixadora. Eu gosto muito também da Miss Lari. Ela é bem boa, gente. Tem partícula de brilho dourado. Fica um luxo. Eu vou usar essa hoje. Bem legal também. E, ó. Espirrou. Fica quietinha. Até a pele secar e absorver. Tá legal? E me diz, você já não poderia parar por aqui. Nega, olha o resultado dessa pele. Como é que tá linda demais. Olha só, gente. Só de você colocar aqui um delineadão. Uma máscara de cílios. Um batãozão. Você já tá falando pra o que der e vier, mulher. E já me conta aqui se você tá gostando desse vídeo. Avaliando. Que é super importante pra mim, tá? Agora a gente vai pra parte das sobrancelhas. Pra gente também começar os nossos olhos. Chegou uma das horas que eu mais amo. Que é a hora de crescer as sobrancelhas. Você gosta também, gente? Eu sei que muita gente tem dificuldade. Aqui no canal já tem vídeo mostrando como que eu faço. Eu tentei atualizar esse vídeo. Se vocês quiserem, já me diz porque aí eu trago. Eu mudei agora. Eu tô fazendo com baixinha. E eu tô amando o resultado. Fica bem natural. Fica bem bonito, sabe? Bem próximo do nosso tom de cabelo. Eu vou fazer aqui por cima. Vai acompanhando aí. Tá bom? Sem muito mistério. Olha a diferença como já dá de uma sobrancelha pra outra. Sobrancelhas preenchidas. Bora pros nossos olhos? Pros olhos de hoje. Eu pensei no rosa, gente. Rosazinho. Que dá super pra você poder adaptar também. Eu adoro. Eu acho que incrementa um pouco de cor. E também você consegue aí usar com várias opções, né? Vou usar um pouquinho do corretivo que a gente usou em todo o nosso rosto. Tá bom? Um pouquinho na pálpebra pra gente poder fixar essa sombra. E daí a gente já vem esfumando, ó. Bem pouquinho mesmo. Vou começar aplicando o rosinha em toda a nossa pálpebra. Primeiro você aplica. Depois você esfuma, hein? Um pincelzinho bem pequenininho. Olha só, gente. Esse pincel. Que fofo. Esse aqui é o BT11 da Macrylan. A gente vai vir com uma sombra mais aberta pra gente começar a esfumar as bordinhas. É importante esfumar sempre, ó. De fora pra dentro. Pra gente poder não deixar essa sombra subir muito, né? Porque senão a gente fica parecendo um panda, minha filha. Pra gente parecer um panda pouco custa. Vou pegar esse pincelzinho aqui, gente. Ele é mais fofinho. Esse aqui é o Levan G Delta 10, tá? E aí a gente vai pegar uma sombra cintilante pra gente fazer de base. Pra depois a gente aplicar o nosso glitter. Que tem que ter um glitter, entendeu? Pra gente já começar iniciante, minha filha, daquele jeito. A gente vai depositando no meio da pálpebra mesmo. A gente vai meio que criar uma pálpebra da luz. Vou usar um pouquinho de cola de glitter da Miss Lari, ó. A gente vai depositar bem aqui no meio mesmo, ó. Do nosso olho. E pra dar um charme a mais, eu vou passar um pouquinho de sombra bem clarinha, sabe? Num cantinho interno. Eu acho que fica muito lindo. E traz o charme. Vamos agora fazer aqui a parte de baixo. E é uma parte que não pigmenta muito. A gente precisa usar um pouquinho de coletivo, ó. Com a ajuda de um pincel, a gente vai vir aplicando. Pra poder pigmentar essa nossa sombra. Vamos usar o mesmo rosinha. E a gente vai vir, ó. Emendando aqui, ó. Do final pra baixo. Olho pronto. Vamos caprichar agora na máscara de cílios. Eu vou colar cílios puxiços, tá? Mas você também pode caprichar bastante na máscara de cílios e ficar por aqui mesmo. Eu tô usando a da Tango, gente. Mais uma máscara que dizem que é muito boa e eu recomendo pra você. É da Avon, a Super Shop, tá? Voltei. E olha só, também coloquei um pouquinho de lápis branco na linha d'água pra dar um charme e detalhe. E opção de batom, opção de boca. Eu pensei no lip tint, que eu acho que fica bom com tudo. E todo mundo gosta, né? E também um pouquinho de gloss. Já que a gente já está com o nosso olho colorido. Então eu vou aplicar e já volto aqui, mulher. Já dando aquele coso pra ficar bem linda. Pra tu ver o resultado dessa make. Então foi essa make de hoje, mana. Eu espero muito que você tenha gostado. E se você já gostou, já mete o dedo no like aí também. Já me conta aqui embaixo o que você achou da nossa maquiagem. E não esquece de se inscrever pra fazer parte da nossa família. Um beijo e até o próximo vídeo.